Estangue a bola tá por carro esse, banhadinho Lá de volta né gostangue Banhando com que produto? Fala aqui meu filho Cabelo e roça Como é seu nome? Raik Raik do que? Da lama Da lama Da lama entrada Da lama Da ali Da Dizkan Da Lindo Thud Da 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 Tchau, tchau.